Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Hoje eu vou fazer o review dessa Power Bank que é da Xiaomi. Antes de começar o review dela, eu vou falar o que é uma Power Bank. Ela é uma bateria portátil, que você carrega ela, ela armazena energia e você pode usar ela, com o auxílio de um cabo, para carregar outros aparelhos. Basicamente seria isso. Esse modelo especificamente, ele tem capacidade de 10.000 mAh, ele não é o modelo mais novo da Xiaomi, mas era o mais barato para comprar na época. Começando o vídeo então, a parte do review mesmo, vamos falar primeiramente do design. Ela é um modelo bem compacto, só que ela é relativamente pesado. Ela tem um bom encaixe na mão, só que o material que ela é fabricado, que é esse alumínio, ele é um pouco escorregadio. Então eu recomendo que você tenha comprado a capinha. Eu vou falar então dos botões. Ela só tem um botão, que é o que você usa para, digamos, conversar com ela, que é o botão de liga e desliga. E para você saber qual é a oportunidade da carga, ela tem esses quatro pontos aqui. Cada ponto indica 25% de carga. Ela tem a função de se desligar sozinha após um tempo, se ela não for usada. Tem a entrada para carregar ela e também para carregar os outros dispositivos. Para você carregar ela, você precisa de um cabo micro USB. E para você carregar outro aparelho, você precisa do cabo que seja compatível com ele. Isso depende de cada entrada de cada aparelho. Na caixa, ela vem um cabo, um pequeno cabo já micro USB. Que hoje em dia é o mais popular entre todos os celulares. Então, já ajuda bastante esse cabo que vem nela. Esse modelo que eu comprei é o dourado. Ele tem um acompanhamento muito bom, ela é feita em alumínio. Tome bastante cuidado para você não derrubar ela. Por ela ser uma bateria, você não pode derrubar de altas distâncias. Vou falar um pouco sobre a capacidade de carga dela. No site da Xiaomi, ela indica que ela pode carregar um Redmi 2 3,4 vezes. Um iPhone 5S 5 vezes. Isso conforme testes da empresa. Eu já testei com um Lenovo Vibe A7010. E eu consegui em torno de duas cargas e meias para carregar. Se você for comparar o tamanho da bateria do Lenovo Vibe A7010 com a capacidade da carga desta bateria portátil. Ela deveria carregar pelo menos 3 vezes. Só que como qualquer outra bateria portátil, ela tem perda de carga. Então, por esse motivo, isso não é possível. Mesmo assim, ela é um modelo muito bom. Pois como informado na site da Xiaomi, ela tem uma taxa de conversão bem alta. E a perda de carga dela é baixa. Eu comprei também junto com ela, que chegou até antes dela. A capinha de silicone é uma capinha bem apertada. E caso você não goste da cor que você comprou ela, digamos, eu tenha adorado. Como caso eu não gostasse dela, como eu comprei ela na cor laranjada. E ela encobre totalmente a cor da bateria. Então, você pode até mudar de cor. Vou falar agora, então, um pouquinho sobre a saída dela. Ela tem uma saída ótima. De alta capacidade, que é de 2 amperes. E com isso, ela consegue carregar aparelhos bem rapidamente. Por exemplo, o Lenovo Vibe S7010, na caixa, vinha com um carregador de 2 amperes. Essa bateria carregava exatamente como se eu estivesse carregando na tomada. Então, isso pra mim era muito bom. Só que depende, claro, da saída do seu aparelho. Se ele tem suporte até esses 2 amperes. Ou se ele vai carregar mais devagar. Ou também, caso o seu aparelho tenha uma necessidade, digamos, pra carregar rápido. Um aparelho de capacidade com 3 amperes. Ela também não vai carregar totalmente. Ela tem essa saída de 2 amperes. Isso que você tem que analisar. Falando um pouquinho do preço dela. Eu paguei 14 dólares. Por esse preço, ela vale muito a pena. Pois ela pode te salvar em várias emergências. Falando dos aparelhos que você pode usar pra carregar ela. Ela é universal. Você pode carregar qualquer aparelho, caso você tenha o cabo USB dele. Caso o aparelho utilize da tecnologia micro USB, você pode usar o cabo que vem na caixa. Caso não, você vai ter que ter o cabo do aparelho. Caso seja um iPhone ou se for um USB tipo C. Falando um pouco do carregamento dela. Ela tem saída de 2 amperes e entrada também de 2 amperes. Então, depende de qual carregador você está usando pra você carregar ela, que vai ser a demora pra carregar. Caso você use um carregador de 2 amperes pra carregar ela, ela vai demorar em torno de 5 horas. Caso você use de 1 ampere, ela vai demorar em torno de 10 horas. Falando então dos seus prós e contras. Ela é um modelo compacto, ela é bonita. Ela é fabricada em alumínio, é um material bem bom. Acabamento ótimo. Ela é barata e também ela é original. A Xiaomi não está mais vendendo no Brasil. E uma marca que você pode confiar. A quantidade de carga dela é bem boa. Os 10.000 mAh que ela traz é um número respeitável. Ela tem alta amperagem de saída. Pode carregar rapidamente vários aparelhos. E ela também é bom pra sempre você ter guardado naquela emergência. Você vai viajar, não sabe se vai ter carregador. Você pode usar ela pra isso, né? Que ela vai te salvar. Somente dois contos que eu pude analisar nela. Que foi o seu peso. No bolso ela faz um peso considerável. Pra você carregar ela na mão também ela faz um peso considerável. E na bolsa também não tanto. Mas ela não é tão leve assim. E o principal contra dela é que ela não vende no Brasil. Então caso você precise, você tem que recorrer ao Mercado Livre. Que ela é o modelo importado ou importar você mesmo. Mas oficialmente você não tem a venda dela no Brasil. Então acho que seria isso. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti